Você está apenas fazendo suas próprias coisas bebendo leite quando ele aparece! Seu palhaço pessoal! Ele está sempre perto de você, tentando fazer você tomar decisões estúpidas. Uh, dinheiro! Sorte minha! Oh não! Vaca sagrada! Isso foi burro! Esse tolo tenta fazer as pessoas fazerem coisas estúpidas. Ele pode fazer você se machucar, se queimar ou acabar em uma situação embaraçosa. Confira o novo vídeo do Uhul sobre como seria a vida se a própria estupidez fosse humana. Quer um pouco de refrigerante? Espere! A estupidez tem uma receita especial. Vamos jogar um pacote de mentos na Coca-Cola. Vai ser divertido, eu prometo! Jogue e cubra o spray com a boca. Vamos Justin, você consegue! Eu acredito em você! Uh, uau! Isso foi burro! Você e outro cara não podem seguir em direções diferentes? Não é sua culpa, pessoal! É tudo culpa da estupidez! É uma conspiração! Nem tente lutar! Eu vou por aqui e você vai por ali! Ok! Opa! Sim! Ótimo trabalho em equipe, meu colega burro! Justin tem um exame importante amanhã. Mas ele mal está na metade dos estudos. Ei, amigo! Quer jogar? Claro que você quer! É óbvio! Vamos lá, não seja um nerd! Nós apenas brincamos um pouco e então você definitivamente termina seus estudos. Certo, tudo bem! Você me convenceu! Tudo bem, mano! Eu estou saindo! O jogo acabou, mas Justin está sem tempo para estudar! Não há como terminar isso! Você nunca pode se comprometer com a estupidez! Claro que falei no meu teste! E tudo por causa da minha própria estupidez! Vou enviar para minha namorada uma foto muito boba de mim mesmo! Talvez essa! E essa é ainda pior! Que grande ângulo! Ei! Por que você não envia essa foto para o seu chefe? Boa ideia! Aqui, eu ajudo você! O quê? Eu acidentalmente enviei a foto para o número errado? Ah, não! Eu sou tão burro! Dia de lavanderia! Mas lavar roupa não é meio idiota, afinal? Por que não jogar seu telefone e dinheiro na máquina de lavar também? Vamos fingir que você os esqueceu no short, Justin! Aqui está! Obrigado! Eu queria lavá-los por um tempo! Comece a roupa! A propósito, Justin! Alguém está ligando para você! Onde está seu telefone? Opa! O que é isso? O chiclete de alguém? Eca! Isso é nojento! Ei, Justin! Eu sei que você quer provar! Descobrir de que sabor era! Perdedor! Hum! Morango! Nada a mão! Psss! Justin! Justin! Olha que camelosca legal! Fazer um flip seria fantástico, certo? Confie em mim! Eu vou fazer isso! Ei, pessoal! Olha! Ai! Não consigo sentir meu corpo! Foi a coisa mais estúpida que já fiz! Justin! Ei! Veja o que eles estão mostrando por lá! Ai! Meu dedo! Te peguei, perdedor! Por que eu me distraí? Isso foi estúpido! Você quer conhecer uma garota em uma festa? A estupidez é o melhor treinador de cantadas! Vamos lá, Justin! Bate nela! Essa é uma ótima ideia, eu garanto! Ah! Ah, você! Ah, cara! Acho que a estupidez não venceu essa rodada! Esse filme de terror é tão assustador! Minha nossa! Tem alguém aí? Fantasmas e monstros no corredor! Ei, Justin! É melhor você conferir o que há por aí! Não, Justin! Não vá! Mano, não seja um frangote! Entre no corredor escuro! Não! É melhor não! Vamos lá, Justin! Que a burrice esteja com você! Excelente! Justin saiu! Então agora eu posso comer sua pipoca e conversar com sua namorada! Malhar na academia é difícil! Mas é ainda mais difícil quando seu personal trainer é a estupidez em pessoa! Eu sei o que fazer! Adicione um pouco de peso! Quanto mais pesado, melhor! Não pense! Apenas empurre esse ferro! No 3! 1, 2, tchau! Ai, Deus! Esse foi um erro estúpido! Está ficando tarde! Eu deveria dormir! Eu tenho um dia importante amanhã! Boa noite, mundo! Não tão rápido, Justin! E os 3 novos episódios do seu programa favorito! Assista-os antes de dormir! Fique confortável! E aproveite o show! O quê? São 3 da manhã? Já? Agora eu definitivamente preciso dormir! Sete horas! Hora de acordar! Levante-se agora! Não tão rápido, Justin! Por que se levantar imediatamente? Você pode dormir mais cinco minutinhos! Você mal consegue manter os olhos abertos! O quê? É quase meio-dia! Dormi demais de novo! Isso foi tão idiota! Andar de bicicleta é chato! Seu gerente de adrenalina criou uma maneira de apimentar as coisas! Justin! Que tal você colocar um pedaço de palito em suas próprias rodas? Vamos ver o que acontece! O que aconteceu foi que ele caiu! Isso foi uma péssima ideia! Isso dói! Isso foi burro! Esse é o momento perfeito para uma pequena festa de chá! Mas o chá está muito quente! Vou ter que esperar! Não seja burro! O chá está na temperatura perfeita! Vira! Ai! Isso está quente! Eu queimei minha língua! Por que sou tão burro? Acho que isso precisa de mais sal! Vou adicionar outra pitada! Que tal agora? Vamos lá, cara! Não seja mesquinho! Por que não derramar todo o saleiro? O que você tem a perder? Isso é verdade! O que eu fiz isso? Isso foi tão idiota! Você gostou dos nossos esquetes sobre a estupidez? Então comente abaixo no ícone sobre as coisas estúpidas que você quer fazer, se isso já levou a uma situação embaraçosa! E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem na campainha! Não percam nenhum novo vídeo hilariante do Uhul!